Acho que voltou. Os caras me da hs toda hora, não tem um que me mata no corpo. Os caras tudo chill tadinho. Fala de bocachiqueira não, cavalo. Que isso. Pisa. Pera ai viado, porra, fair play. Não traz o Chris não. Só fica de boa. Perdemos. Pô, os moleques da VK estavam tudo eu tomando palco. Voltou Alex de boa. Voltou a live aí? Voltou, voltou. Compartilhe seu canal lá. Ó, um tomando uma lapada aqui. É isso. Pô, vocês deixaram, vocês deixaram passar a luta. Ah não véi, meu Deus. Caralho. Ah mano, olha essa porra. Mano, olha a mídia ai viado, porra. Porra, ele passou por fora, mano. Passa do jeito que quis ir no duto, hein. Cê deixa ai o Gilbert SZ pra fazer clit. É, Gilbert vai fazer o que? Vai tomar uma na boca. Vou mesmo ai, ó. Vai vir um duto? Tem... Ari, Ari. Muito ligado. Ele vai ficar estranho falando, velho. Ele... 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 Não... Vai vir um duto? Tá virando dois... Dois bagulhos ali. Tem ali. Faz ali na direita. Nossa. Porra, mano. Dando play pro Gonzo. Ué. Tô entendendo o vídeo, porra. Caralho. Como que é a bite fast? Tu é... Qual é... Tu é qual é... Tu é qual é... Cadê o hit? Ele é melhor. Ah, tô bangado. Sei lá. Caralho, Alex. Humilde. Caralho. Mas se passar duto, eu vou ficar puto com vocês, hein, mano. Oh, o maluco, ele me deu... Tem certeza, porra. Mas tem um duto de super 90. Boa. DHS, né? Ainda vem. Caralho. 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 Tem céu, céu e lua, pa. Olha o tirado que eu tomei. Caralho. Não, não. Ah, cara. Não, não. Vocês perderam pra full 12, velho. Não, velho. Foi a casa. Eu já tava morto, já. Não vem com essa, não. Eu levei 2. Eu tava geral de 2. É, eu tava... Eu levei 2, pô. Nossa. Tá meia. Tem um CT. Tem um CT. o fone do rezi que é da nasa fi respeita eu vou ser o paradise vai dar um no escopo e um qs aí já rende o vídeo pra tu não ficou não pra mim você não acertou bora fazer mix bora to falando desde o começo mas não tem ninguém pra jogar não eu já comi meu chocolate de novo mas mano falar real pra vocês espera uns 30 minutos aí pra não jogar com eles de novo caraca eles tão tão em choque assim coloca pro AK puxar mano que porra de internet muda tudo muda tudo os caras em choque cê vê viu alex cê tá vendo alex os caras eu tô com fome eu tô com fome eu tô com fome oi cê tá em live o problema é seu passa no canal do guberty mano entra no jogo não merci ele também tá em salve oi Alex eu já vi que tu ai de boa vindo deixa eu colocar aqui tu digita uma mensagem ai o cara não deu salve aqui eu falei ele também ta em salve digita uma mensagem ai o Alex salve todo mundo ta chegando ai mano tamo junto ai mano boa noite boa noite clã boa noite boa noite boa noite bora entra ai é pizza ai é pizza psss não é é uma pizza de torta é uma pizza de chocolate tô entrando tô entrando salve silva silva sem matura dá limite pra mim em baixo né vai que muda alguma coisa sou o único mestre 1 mandei ah não na verdade deixa eu por adai é bem vindo ai ô silva eu quero raspar esse chocolate aqui velho eu quero raspar esse chocolate aqui velho pô ta grudando minha mão tudo se eu lavar lá cês vão me proibir não né não não com ele de novo se for contra eles quita se for contra eles quita caralho mano cês tão em choque não é em choque que eu não quero perder tem duas opções aceita 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 nossa mano ai tu é muito cuzão cara não fui eu porra tá abando TS nesse cara ai ainda ta procurando um rank cara como é que foi ele ai de novo agora eu não vou aceitar não coisa boa oh leozinho mas cê já abaixou o TS viado cê já abaixou ai caralho contra alguém que eu posso ganhar ai esse mamamia velho de novo ai sim eu posso chutar de novo eu posso passar pra você viado entendeu mamamia rola bls ghost ah esse pai aqui eu não tem cê tem que ir na live do gilbert velho porque cola na live do pai oi pode falar oh mano meu dedo ta durão viado parece que o pau oi amigo o pau também ta durão só o dedo Angel pisa na cabeça mata ele não não é o Alex não é o Alex porra da W mano oi meu deus não tava esse resto de gente de amigos não oi oi Vai ter lá, os caras vai ter lá. Passa o canal aí, passa o canal, passa o canal. Ó, Gilbert, aprende. Quer ganhar... Você quer aprender... Em qual celular eu jogo, Silva? É iPad, pô. iPad Nioh 18. Oi. Quer aprender a ganhar... Ganhar seguidor? Não. Se tiver acabando, arranque uma semana no seu canal. Não é no início, não. Viu, o AK? Babaco. Tem escuro. Sem duto. Vambora abrir B. Tô plantando produto. Ou não. Ai. Iuuuh. É hack. Não tem delay não, Alex. Bagulho é... Bagulho é jogar sem delay, foda-se. Pode ir lá, pode ir lá. Pode ter lá, pode ter lá. Mano, eu dei um que é outro no meu cara que eu não tinha nem... Não tinha nem visto o piso. Fui plantar, olhei pro meu amigo, ele olhou pra mim, olhei pra ele, olhou pra mim. Ninguém olhou mais pra ele. Também só um. O que é essa Vectra? É o tamanho do trem, mano. Tem sala. Sala não. É, sala. Sala. Mid, mid, mid. Sala já pode atacar? Cosa já? O GOMIS TELA, então. Mais um mid, mais um mid. Meu Deus, hein. Tá mid também? Tem que pegar o Vectra pra essa menina. Eu ainda acho que é homem, mas tô bom. Tá aí, tá aí, tá aí. O GOMIS TELA, 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 TELA. Né, velho? Essa porra até retorna, mano. E na live ainda ela fica mais esticadinha. Essa porra desse iPad aqui na... Protegeu o AK, né? AK, você tá seguro por um tempinho. É muito bom, olha esse moleque. Esse cara... Oi, Pedro. Oi, P.E.K.A. Como é que você tá? P.E.K.A. Ah, fui jovendo. Tem dois PC. Eu morri das minhas portas. Tá telando a live, mano. Você foi passar o canal pra quê, cara? Na moral, velho, não faz isso não, mano. Eu tô divulgando teu canal, só relaxa. Não, mano. Você passar é outro que eles vão ter lá. O que é que é uma pessoa que cai pro Vitória? Nossa. Alô, com o pecador. Tururu, turururu. O pecador tá... Olha só, tá que tu aqui na perninha do caroa. Aqui, é, aqui, rapaziada. Tô droppando aí, ó. Foi pra alguém aí. Você não tá vendo que ela tá vindo nas costas nosso o tempo inteiro, mano? Ela tá fazendo... Ela tá teolando, porra. eu ainda acho que é homem essa porra ela não é ela é ela mesmo ela me mandou mensagem no discord também uma vez belezinho é um cara de alp no vduto fora escutando vai tudo morrer costa porque não tem um que olha aqui caralho eu que to com uma arma ruim a minha prima brancaria a lini foi lá ajudar ai eu vi mesmo porra a lini vai comendo outras pizzas deliciosinhas to me digaiz eu to com o c4 meu deeeel quem é que marca o duto diabo bomb pega up pra mim pega up pra mim no duto ficou mesmo alex essa bagulha de ficar arma nas costas ficou nice plantar é bom viu ta fora ta vidro mano eu só achei que eles deveriam esticar a tela do do android do celular e não mexer essa tela do ipad ta ligado achamos aqui ó aqui ó o numer você acabou de atirar pra mim e ele ele tava mirando na parede ta ligado ele tava mirando na parede ta ligado exato ainda bem que ele da vks é bom quando o ts agora não da não viado então eles ficaram a tela do android deixaram a do ipad igual a do android guardizão em peca coitado de ser depois eu mando leozinho terminando esse daqui demorou ou alguém da sombra pra mim do pc caralho deixa eu ver aqui eu vi esse angel aqui dando bang atrasada seu viado é o que? essa bang atrasada que tu fez cala a boca quem é você em 2020? porra dei uma puxada vim eu sou o wilberton ah então ta entendido ta entendido nunca mais bato o boca com você ah você ta miado mano tem ct tem tem czinho ou outro ah pode aguentar o calo acho o que é esse palo a k olha a k ta mirando na parede eu acho que eu acho que isso influencia em o paradaise a ser gay o que está acontecendo mano o que está acontecendo mano mano como é que vai ver que ele tirou o cara oh bora mid para direita ai o pacote perdido é o baitar todo mundo 200 de ping já vi queria mandar uma edição no copys que fiz mas não ta indo mid direita mid direita mid direita mid direita o youtube? caralho 2 miado no mid distribui bala nos caras 2 miado no copys 2 miado no copys ah não mano eu acho que eu vou eu acho que eu vou sim ah se estressa rápido é claro ela da hs do cu viado do cu então ela é boa 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 cagada e tudo pô tô com calor de 120 graus com uma temperatura de forno um pouco elevada a bolo a bolo quase pronto pô pô dando um scope nele é p.k.a mas eu falei brincando entendeu porque eu fiquei você ta ligado mano quem é inscrito no meu canal sabe que eu dou rage ai quem não ta satisfeito vaza verdade isso mesmo então tipo tem que ficar no meu canal tem que atuar a minha frente em mim a k pegou hein viado será? pegou la na parte de trás da parede eu vi que pegou na parede eu ia dizer o eco como é que pegou pra ele que é a k ah não tem a k não a w não tinha tem é eu to eco ai pô se tu não falasse ainda que eu mandava foi mal eu tava falando um bagulho sério com o liveiro aqui é coisa de gente grande que? não to tentando tem onde reiniciar o seu celular tá ligado? ver se vai é eu acho que vai ser m4 e a k o alex olha mano mano para velho ta bom m4 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 o m4 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 Tô só tendo na live aqui, tá bom? Ah, dá certo, dá certo. Nossa, mano. Ah, que doença favorita, cara. Ah tá, é hack. É hack, denuncia aí, ó. Não, não é hack. O AK mesmo passou o canal meu pra eles, eles tão telando, entendeu? Porra, cara. Tem uma subida, mano. Tem uma subida. Aí todo bomb que a gente vai é meio óbvio que ele está lá. Aí ó, como se pode ver o Gilbert pelo mid e eles buscando a kill. Tem uma coisa chamada fone, véi. Uma coisa chamada fone, o... E o AK divulgando a live. Olha aí, tu me deu um salve pra menina. Ah, essa menina, eu não tô com papo bom com ela não. Meu louco. Esse pack pode chamar ela pro... Pode chamar... Pode chamar ela pro clã lá das meninas suas aí, ó. Porra, vai dar trabalho essas duas aí. Que puta que pariu, véi. A ma é menina mesmo. Tem vid, tem menina. Caralho, me baita não quem tá no vidro aí. Nossa, mano. Não, não. Ma... E é disso que não, pera doido. Tá ligado, né? Que vai ver a live. Ah, tá ligado. Se for. Se já não tá vendo. Eu tenho quatro, Lex. Ah, essa atualização mudou demais a minha sense, cara. Demais, demais, demais. Eu tô tipo, caralho, mano. Eu tenho que achar uma nova mira, tá ligado? Eu tenho duas de passe. Uma de caixa, que é uma machada. E essa é a balizong. Mas... Ah, o que eu tenho mais bonito mesmo é a balizong. Ai, pede, desgraçado. Ai, mano, costa, véi. Ah, tem. A gente tá na ardi aí, não, Mercy. Costa, costa. Vidro, 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 não, Mercy. Tem ninguém em vidro, mano. Porra, mano. Tá moscando. Aí, ó. Você vai morrer com vidro, mano. Pô, a cara tá morta, ó. Mano, eu tava no vidro, não tem ninguém. Eu falei, mano. Vocês são muito burro, mano. Pisa na cabeça da serpente. Mano, eu tive que zerar esse spin pra ganhar balizong, velho. Eu tive muitas armas. Ah, você gastou em geral 15 mil? Dezessete. Não, dezoito e pouquinho. Ah, dezoito? Não. Dezoito e pouquinho. Dezoito e pouquinho. É 20 mil de moeda amarela. Tem uns 18 mil de moeda amarela. É 20 mil cada gira, né? É 20 mil cada gira, né? É 20 mil cada gira, né? Não, cada gira, não. O gira, não. Um giro inteiro. Não, é 18 mil pouquinho. Eu fiz as contas. Oi? Fica você nas costas aí. Tá bom. Tá bom. ela sempre vai rushar, sempre sempre vai rushar ah, rushou, rushou, rushou ah, podia entrar comigo o que é que tinha? small grenade coming up i'm gonna blind vidro, vidro vidro dudo, foi pro dudo caralho e esse que é assim? belezinha vai ser o drop só que ele é bom, eu não morre não, para ali chamou de paralítico cerebral, derrame de sangue minhas pernas imorrível mesmo pisando na cabeça da terpente pera ela atacar flash, não é que ela atacar a bomba lá no fundo hahaha olha esse mid aí ah, na moral não, você tá de brincadeira vai se foder não, vai se foder é que tava mid, que rushou aí e ninguém marcou vai se foder olha isso pra tu ver, né desculpados 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 não é noção tem mais um tem mais um tem mais um se foda se eles parar pra pensar que a gente tá apanhando nem pros homens que tá lá, né a gente tá apanhando só pras meninas caralho tu é machista não? opressor eu tô falando que a gente tá apanhando filha da puta opressor só eu a só eu a porque tem ah, aquilo é pra cancelar a mira da alp eu não entendo porque tem aquilo mesmo ah, é porque tem uma opção que se você segurar a mira você se você soltar, atira é verdade tem sala eu tô ouvindo aqui é, vem ah, vem ah, é ah ouvir o que é assas que só suar, tem certeza? aham agora nós voltamos pra B é, aquela menina lá ela faz looker, mano a menina faz looker tem quatro assas caralho, tem PC tem uma menina pro vidro tem uma menina pro vidro tem PC tava de colete, Gilbert tava, tava mano, pra mim deu um hit block de inferno ah, véi, na moral deixa eu passar pro fundo, mano deixa eu passar pro fundo, mano eu tô ouvindo o barulho do fundo do ar, véi ah, puto que pariu, quase que eu morro ae, 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 ae caralho tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui caralho tá aqui, tem gente morreu tá aqui na esquerda 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 da caixa ai caralho 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 o caralho caralho tá grande só no iPad mesmo filho do pecador só que Android não consegue mais esticar a tela consegue consegue sim mas não fica igual antes não, fica tipo morro e zon atiraram o bug da faca da tectol, velho agora não fica atravessando a faca esse daí é bom caralho, caralho e os caras não fica cego, velho é impossível, mano ah, passou um vídeo, mano não, velho passou? um tom de brincadeira, cara ela vem justo, mano tem mídia tem mídia ela vem justo dentro do bombe atrás de mim tem bombe, tem bombe tá um bombe, meu amor cê tá ridícula, menino mano, ela passou por todo mundo pra vir justamente aqui em cima de mim, mano nem tá telando não, né essa guria essa guria tem um flash no cu, mano tá ridícula, viu, mano, cê telando e depois, ei esse daí é o bão é o bão é o bão que tá 8 barra 11 ó lá, viu, ela falou que não passei sim, parceira lá, né pela, né, safada tomar no seu cu também vou chamar o tectol das minhas nanas também sim, Alex, eles tentaram melhorar o bagulho do do androide e só ferraram mais ô ma, ô ma, vem, vem, ó ô, é, faz uma ganha comigo lá no mid já sei Angel, você tá sombra nice a ganha no mid entendeu, Angel? que? você tá sombra tem a não tem a não, tem a não tem a não é claro que ela não veio lá, né tá sem delay, tá coloca delay, não adianta, não é é só foda meu rapaz mano tá dando a vida, velho é foda no Alex ô, é... repara os fracos drop drop por favor que eu tô meio que passando mal aqui embaixo belezinha drop, drop, drop nice drop beleza da p*** dropei, dropei não quero mais não, quero mais não, não quero mais não deixa só acabar aqui ué falava depois antes, né tá foda de caseira, mas a gente vai tentar fazer um mix depois, pô mano assim, ah foda-se, tchau pra vocês eu vou mijar depois dessa eu vou mijar depois dessa tá de quem? já passou pro bomb? pode ter passado caralho boa boa o moleque varou tudo, né, o Alex e eu vou bater 40 inscritos e é nada de vídeo ô, louco, jogador já tá se preparando que quando lançar a braba já tem 40 tem A, tem A tem A belezinha beleza vocês são muito corno, mano vocês vão tudo, vocês vão tudo pra B e me deixando foda-se, mano vocês vão tudo pra B e me deixando foda-se, mano e nada tamo ganhando, não tinha outro tio tá não vocês ainda não perceber que eles tão telando eles tão telando e a gente tá ganhando nossa mano, não morra essa de graça, mano boa P.E.K.A. aí sim, vai ficar top olha isso, mano eu penei mesmo ó não tchau que nem ficar, não que ele já vá bom direto nem ficar doná aaah pinou de face pinou na faca pina ok di ню a freestyle ahn...Drop kit por favor valeu aí ae Drop page ae oh, no murs 6 Oh, não, Merck. Para aí, viado. Para aí. Rapidão, rapidão. A sua pistola tá diferente, viado. Ela tem um... Você já viu aquele bagulho de... 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 Ah, como é que fala, mano? De... De... Pô, viado. O seu bagulho tá mal da hora, mano. Tem mais um vidro aí. Passou o duplo. Oi, voltei. Caralho, Angel. Caralho, Angel. Caralho, o quê, porra? Caralho, Angel. Virou até na minha live aqui, viado. Já falei, essa porra aqui já mudou minha sense e tudo. Na hora que eu estou indo, eu vim daqui de se correr. Eu acho que eu estou eco desse. Eu estou eco doente. É, essa má aí é doente. Mara que... Fair play, viado. Fair play, caralho. Sem xingar os caras. Os caras é bom. Eu vou ter lá. O que passou foi tu, filha da puta. Esse nego trolando na base, né, viado? Esse time aqui, ó. Esse é o paradise, viadão. Onde é o paradise? Full vidro. Estou alinhando, hein? Full vidro, velho. Voltando, estou voltando. Tem muito fora, já. Mid, mid, mid. Boa. Ah, é escuro. Tem PC. Boa. Leibê, caralho. Leibê. Mano, esse cara é muito preto, né, velho? Até eu falo easy. Esse cara é muito preto. Tá easy mesmo. Esse time tio tá muito, velho. Não, eu não tô tiltado. Eu só tô falando a verdade. Eles são pretos. Não, não. Não é você, não. Meu Deus da puta, mano. Não, mano. Calma. Eu fui ver se ela tava ali embaixo, viado. Perdemos. Eu não vi que... Não ia saber que ela tava ali. Fui ver se ela tava no janelão, porra. Faltou muito pouco. Eu vi. Eu tô ligado, Alex. Eu equipei uma remix. Ela ficou muito escruta. Não aguentei jogar aquela, não. O cara puxa a remix. Parece que vai quebrar o braço, mano. Ô, faz HMid agora. Eu tô falando na moral mesmo. Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. Eu não tô chorando, mas ele só tá falando que eu vou ter lá. Eu sei que você tá me ajudando. Não tem pra lá. Você fala faz HMid e aí os caras não roubam você não, né, o doente. Que? Os caras não ouviu que você fala faz HMid não, né, o doente. Eu tô foda esse viado, porra. Eu tô foda. Isso aí quer ganhar um nada mesmo. Não, eu quero passar minhas cal pra continuar passando cal normal. Não quero perder o costume de passar cal pros caras. Só por causa de nego telando. Não, nem tá telando. Vai, Fih, eles já sabem onde todo mundo tá, mano. Não adianta ter demorado não. Aí. Bicho, nobro. Nem telando. Mas a mix é nice, Alex. Tem drop, tem drop aí, mano? Eu tenho. Tenho não. Dropei. Tá. Porra de telar. Remix? Remix. Remix, caralho. Porra de internet. PC não, eu parava isso. E eu seguro a sozinha. Vamos ver. Hum, tô meado. E olha aqui, mano. Meu Deus do céu. Tô morto. Olha a mid, mano. Eu pedi pra você. Escuro, escuro. Mano, tem cara na base ainda. A bomba foi plantada. Existe sim, pegador. Existe dia ruim, sim. Ô, Dona, você sabe que os caras tão te telando, né, velho? Os caras vão ir buscar aquilo, velho. Tipo, não preciso fazer silêncio. Cala, joga. Eu tô ligado, mano. Ficou estranho, velho. Tem que ter o bomb também. Andar no show é a coisa mais escrota. E fora que tá deixando passar a mid a porra o tempo inteiro. Drop, 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 drop. Eu ainda falei, mano. Eu ainda falei, olha a mid. Tô sem drop, tem o QSA. Beleza. É, eu tô dentro da B, mano. Deixa que eu fico... Eu vou mirar a vidro agora. Eu vou estrifar aqui no vidro, tu pode querer. Isso aqui, você vai pegar... Trê da minha QQ. Tem vidro. Ei, moleque da T, vale não venhar, mano. Cara, não tem mid de novo. Exato. Ô, Angel. Você pode ter mid estourado. Aí, vocês não querem que passe a mid não, né? Beleza. Relaxa, relaxa. Olha, os caras te até das. Pô, você fica jogando com os negróis desse, que tela, mano. Deixa quieto. Isso aí, pra mim, é falta de rolo, mano. Fica pelando. Ah, vai ajudar rapidinho, né? É. Que porra foi essa, velho? Eu ia pegar faca, eu ia pegar faca. Angel tá puto, né, Lenks? Manda aulas, né, velho? Qual precon... Os caras estão com preconceito com o Android, né, velho? A foto... Esses caras é mó doente. É o rosto dele, né? Né? Tem drop, tem drop? Esqueci de pedir drop. Tem ou não? Agora já era. Tem drop, eu já vou lá no mid. O cara com preconceito com o Android, velho? Tem... Tem PC. Passa o amarelo. T4 tá vida, miado. Tem mid. É, eu escutei, escutei, é. GG? GG. Viado. Eu me tenho preconceito com o Android, é todo um nego doente. A foto lá da iPad dele lá é ele, mano. É quem? Caralho. É o que vocês falaram? Eu acho que eu vou... Eu vou abrir o SSD, gente. Ô, não, merci. Tem vaca na DKI. Coloca, hein, velho. Então, já tá assim que tão f***. Só vai, é uma... Eu acho que não. Você gosta, pô? Bora um mix. Ei, mano. Eu tô falando desde o começo, velho. Bora agora. Valeu, hein. O cara que você é feio, é 6. Bora criar um mixzinho. Valeu, valeu. Bora onde? Vou chamar os gados. Ó. Quer usar a chantageagem, não é bonito? Não, P.E.K.K.A. Não é bonito. Se eu desculpe, eu jogo com a tela esticada. Derruba, hein? Troquei com o Choco. Olha ozinho, tem a SSD aqui, mano. Calma aí. Chocolate. Eu vou me criar um mix aqui. Ó, tem esse aí, ó. Coloca lá na aba, lá de cima, lá. 1, 6, 7, 1, 4. Ô, fala aí as armas, viado. Quais são as armas? Pior que eu não sei via. Qual que é a senha do meu pai? Pera, eu tô ajustando as armas aqui. Tem a separação já? Não. Eu tô criando aqui. Pisa na caliza da serpente. Da serbinde. Parabéns, gordo. Mas não é só esse tiro do Bessoa. Tem que criar um box assim bonitinho. Deixa um bagulho bonitinho. É, eu acho que eu criei certo aqui. Esse Ribeiro é muito FTP aqui. Tem quantos pessoas na live de vocês? Na minha eu tô ligado que tem o Alex e o... O Alex e o meu querido Alica. Olha, eu vou criar aqui. Pisa na cabeça do meu pai. Eita, tropinha. Entrei, guys. Assim, ó, o código é N, E, J, e a senha é 77. Mata, mata de vida. Depois eu crio, depois eu crio, guys. Olha, o Akai Insanit entrou pra um clã famoso. Ô, louco, Akai Insanit. Então, Akai Insanit é o brabo. Olha esse viado é o Angel. Caralho, bando de cego do inferno. Ai, bicho capudo. Ai, bicho capudo. Tô ligado, Peck. Entrei na sala de seus gigs. E faz o que os 40 inscritos que você conseguiu, né? Pô, os 40 inscritos que você conseguiu foi só como... Só dou copies. Se eu postar um vídeo dá bom. Entra na sala aí, mano. Quem quiser aí, mano. Quem quiser aí, ó. N, E, J, senha 77, mano. Entra aí, geral, aí, quem quiser. 40 inscritos. Pois é, pô. Os caras da minha live entram na sala e da live do Angel, não. Olha esses caras. Não, eu só tava desviando. Não, não é pro piorar. Não é pro piorar. Será que se eu pegar na pau de um amigo meu, na broderada, eu tô viado? Olha. Olha. Depende. Depende do ponto de vista que você vai ter a vista, viado. Depende da visão, entendi. Não entendi, mas compreendo. Depende da visão dele. Depende da umbrela. Belezinha. Código é N, E, J, Alex. Entra aí. Salve, salve, meu Mycon. Tranquilão, meu Mycon. Código é N, E, J e a senha é 77. Que isso, caralho. Você tá tranquilão, Mycon? Como é que você tá, viado? Ô, Andy, eu vou ter que fazer um bagulho de você, viado. Como assim, cara? Drop a kit na base se alguém quiser. Caralho. Caralho. Estou tranquilo, graças a Deus, hein? O código ganhei no EJ, pô. Não juntei, mano. Vê se tá dando esse mesmo erro com você, ô, Angel. O cara colocou o N, J aqui e... E apareceu o servidor não encontrado. Ele vai vir lá do Midi-A, ó. Quer ver, ó? Ele vai vir lá do Midi-A, ó. Toma o H, C, cara. Beleza, Alex. Entra aí, viu? Não deu tempo de comprar, não, velho. Tem depressão, moleque? Fala pra ele, Gui. É... M, M... Eu não tava de merda, foi bom. É que eu tava fazendo live aqui. Porra, deixa só o AK Insanity de AWP. Você sabe que ele é ruim. O AK Insanity, pode puxar a AK, tá? Uur, uur, vou digitar só aí. Ô, olha essa smoke 2G... Olha essa bang 2G aqui, ó. Só quem tá na minha live vai vir. Ô, parou aí, parou. Não mata, não. Ô, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, smoke, tô vendo. Não, smoke não é bang. Olha essa bang aqui. Tô vendo aí, moque, filha da puta. Caralho, eu falo pro Insanity não matar. Filha da puta, eu tenho fome de kill, velho. Deixa eu botar o celular pra correr aqui. O código... É N-E-J-7-7. Entra aí, Vinícius Júnior. Temos um jogador profissional aqui na sala, viu, mano? Um jogador profissional de Cris Cops. Não, de futebol. Água tem água, é isso. Água tem água. Água tem leite fervido. Beleza. Olha essa smoke que eu vou fazer aqui, Clon. Um pouquinho mais pra arriba. Pra arriba. Não, tô tava ruim, meu querido. Nossa, eu tô com uma formiga aqui no pescoço. Formiga no pescoço, eu tô aqui. Toma a H&E aí. Nem tá no metal. Que arrombado, eu ouvi você ainda. Caralho, eu ouvi essa puxada, hein. Eita. Eita, meu buraco é lá. Mano, prefiro continuar mais. Ai, que dito. Eita, menino brabo. Você tá na letra, caralho. Ixi, cê era onde? Ah, é. Porque celular não tem... Ô, Alex. Ah, agora que eu lembrei, viado. Ih, cara. É que só amanhã... É que só amanhã que sai a atualização. É, pergunta parede. Não veio a atualização ainda. É, é isso, Alex. Tá dando o servidor nem o contrato. Ó, Gilbert. Oi. Se uma pessoa é feia, ela tem que aceitar que ela é feia ou ela tem que aceitar que ela é bonita? Ah, cara. Não sei. Mano, eu... Ô, Alex. Amanhã eu vou fazer live, viado. Ô, Alex. Amanhã eu vou fazer... Eu vou fazer live todo dia, foda-se. Eu vou fazer as livezinha e tu entra, vindo. Não. Queria falar um bagulho sério, mano. O quê? Só pode falar, só pra ela. O bom é que a de gol tá menor, né, velho? Não dá aquela... Pedra. Você acha, amigo? Sei lá que horas eu vou fazer live amanhã, velho. Vou fazer uma live diretona, mó tempão. O Gilbert foi ao lado. Eu tô mal feliz, viado. Na moral. Amanhã eu vou fazer live cedo, não. Vou atordar. Eu tô comendo. Fiquei guardar o cano da... Ranker de solo no Critical Ops e é isso. Eu não é feliz quem não... Sentiu o cano da Ranker. Cospa. Ó, tem uma animaçãozinha de MP5. Deixa eu ver como é que tá. Meu Deus, tá uma merda aí. Cê quer que eu te bata agora? Esse moleque tá com azar. Eita porra, Nick. Será que se o cara entrar na beta aqui, Será que ele consegue? Cara, azar. Ele cata com azar. Ó, será que se o... Por que pagar para poder baixar a tela? O Andy, o Andy, o Andy, o Andy, o Andy. Será que se o moleque baixar a beta aqui, Será que ele consegue entrar na salinha? É óbvio, né, mano? Tá, baixa aí, Alex. Se a atualização dele for 1.19, dá. Caramba, não é tão stunts quanto a gente. Egg drop uma alpa aí pelo comando. Pelo comando. Pisa na cabeça da serpente. Ah, vai se fuder, man. Pô, a mente para a água tem água. Pode criar, Alex. Sai daqui, seu demônio. Sai daqui, seu demônio. Morre. Não pinei, não. Oh, gibberts. Você poderia me ceder uma alfa de 100 mil. Deixa eu acertar. Que a gente está na ligação. Call bloqueada. Call bloquear que? Como sem verdade. Vai dar uma alfa para mim. Isso aqui é uma alfa. É. Então vai comprar seu gui. Então vai comprar seu gui. Humilde. Me dá também. Dá uma MR para mim, por favor. MR? É só se eu tomar isso daqui. Ah, agora eu vou te dar uma MR. Caralho, moleque. Caralho da puta. Muito obrigado, meu mano. Você me deixou com 90. Meu Deus. Me deixou com 90 de dano. E ainda por cima morre para mim, seu lixo. Eu estou indo para caralho. Eu estou vendo a NRK. Ela está no ar. Ela está no ar. Ela está no ar. Polante, polante, polante. Sabia que estava plantando. É beta. Oh, como é que vai... Mas eu nem sei. Oh, Gilbert. Oi. Como é que nós veio para essa call aqui se ela é bloqueada? Oh, a Bruninha puxou a gente. Oh, sabe por que você não foi defesa? O que é que você está na ligação? Eu não sei não. Por enquanto, eu digo aqui o AK mesmo. Não é ligação, gente. Não é ligação. Não é ligação. Eu, o Gilbertzinho e o AKzinho. Eu vou fingir que eu dei 90 de dano. Eu vou fingir que eu estava no... No end. O que foi esse aqui? É uma delícia? Eu não sabia que eu estava na HST. Eu estou falando... A minha fase está bloqueando. Eu não entendi esse final. Agora entendi. Dá líder de sala aí para mim. Por que você queria? Eu estou pedindo? É porque você está pedindo. Essa banguia é boa lá na mídia. Como é que eu faço para tirar o jogador agora de proprietário? Pisa na cabeça da serpente. É que nem a próxima rodada como pausa. Olha esse cara, mano. Moleque! 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 Eu fui fazer uma gaia, velho. Ah, não. Ah, não. Pera, eu tenho que descongelar. Eu vou descongelar. Ih, eu vou morrer. Muito bom. Dá outro alguém aí, pelo amor de Deus. E dá DM nessa porra. Você quer DM? Eu quero DM, dá DM. Eu pausei a rodada. Como é que eles passam? Ah, moleque. Põe uma pra um porra. Pronto. Me dá DM. Você quer DM pra quê, cara? Não vai ter como te tirar de DM depois de trollar. Caraca, vocês já estão aqui, velho. Eu não vou trollar. Tamo. Me dá DM. Meu, não, sério. Vocês estão aqui desde aquela hora, velho. Aham. Caraca, velho. Como é que vocês aguentam? Ah, eu estou felizão. Vai, vizinha. Vai dar onde berregou um cara queimar 5 da manhã. Tá, conta aí. Tamo miczinho, entra aí. Vamos chamar uns caras aqui pra formar a line pra ir rankear. Ah, eu estou de boa, não quero ir mais não. Vocês perderam alguma quando eu saí? Oi? Oi? Vocês perderam alguma quando eu saí? Se eu for aqui, a gente foi contra o Gomes? Não. Nós deu um pau no Gomes, vias. Eu parei na cara do Granut. Ah, então a gente perdeu só que a gente pegou o Gomes e os caras. Aí depois a gente... Aí depois a gente foi ganhando tudo. Ah, vai tomar um pau no Gomes, moleque. Amorou. Ah, não, moleque. Chega, chega, chega. Oh, para de usar o bagulho, para de usar o bagulho. Paraí, paraí, paraí. Chega, chega. Moleque, moleque, me força a trocar de equipe. Chega, chega. Para, filho da puta. Para. Desgraça. É, eu tô assistindo essa rapariga. User disconnected from your channel. Oi, Gber. Você é bom, né? Nhoba. Nhoba. É, filha da puta. Oh, chega de trolar, deu. Deu, 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 chega. Deu, deu, deu. Eu morri no seu rumo, moleque. Belezinha. Belezinha. Credo. Segura aí, rapaz. Olha esse arroba de pistola, velho. Eu não deixava tudo que eu já deixei nessa vida. Gilbert, pisa na cabeça. Belezinha. Belezinha. Gilbert, pisa na cabeça. Belezinha. Eu fui do mano com ela Que nem Não Ai sim Ai sim O caralho viado Sem varjear ai Porra Fala na moral Vem varjear